Glória, glória, glória a Deus. A paz de Deus para com todos. Mais um vídeo de jardinagem e paisagismo. Hoje estarei compartilhando com vocês, tentando explicar um pouco sobre a arenação e adubação do campo. Já faz 30 dias depois dessa grama plantada, nós jogamos aqui 3 caminhões de areia lavada e espalhamos uniformemente na grama. Agora o procedimento é passar o rastelo até aparecer as pontas da grama. Depois é ligado com as pessoas ou jogando água. Então quer dizer que toda essa areia lavada aqui vai entrar nos cantinhos, ela vai nivelar, vai entrar como se fosse um rejunte nos cantinhos. Os buracos, quando está um pouco de buraco, ou grama falhada, ela vai, essa areia vai tampar. Pode ver se você passar a mão, é como se fosse uma areia de praia, areia lavada, um pouquinho diferente. Então você praticamente, ela vai entrar nos poros, ela vai entrar, vai manter o nível certinho. Mas esse procedimento é passar o rastelo inteirinho, foi espalhado. Quando ligar a água, quando começar a vir com a irrigação, essa areia vai descer, ela vai voltar em uma uniforme. Logo em seguida, o procedimento é a adubação. A adubação que nós iremos fazer é com o biofoss. Acredito que é uma das melhores adubação com o biofoss. A grama vem muito mais rápida, fica muito mais verdinha. O procedimento é esse, depois que é espalhado toda a areia lavada, é passado o rastelo. Olha lá, rastelo de plástico, porque senão danifica as gramas. Tem que passar o rastelo, olha qual a diferença? Quando você passa o rastelo, a grama não pode, depois não pode deixar essa areia por cima. Por quê? Porque senão ela pode querer matar a grama, né? Dessa forma. Aí tá o Guilherme ajudando a nós aí. Aí tudo compactado, certinho. Depois de 30 dias. Eu já fiz o procedimento, tem um vídeo no canal que eu ensinei a corrigir o solo, corrigir a grama com areia preta, né? Com substrato preto. Com substrato preto. E adubo 10, 10, 10. Mas o certo mesmo é areia lavada. Areia lavada. Essa parte da frente já foi passado tudo rastelo, já foi jogado água. A água desceu. Agora falta a sequência nessa parte. Muito bom, muito bom. Você passa o pé e a areia, ela entra tudo nos poros da grama. Tá bem niveladinho, tá bem praninho. A grama pegou, pegou muito. Tem vídeo no canal que ela tá verdinha, verdinha. 30 dias depois. Isso serve também pra corrigir o solo. Corrigir a grama, né? Os uniformes, uma chácara, se tiver muito buraco. Você jogar areia lavada e vir com adubação depois, logo em sequência. Com certeza vai manter o nível. Porque a grama, quando é uma chácara, coisa mais simples, ela se ajeita, ela própria. A grama esmeralda, ela se ajeita, ela própria, ela se ajeita. Agora, quanto mais nivelado tiver o terreno, mais perfeito vai ser... Glória a Deus. Mais perfeito vai ser o nivelamento. A grama vai ficar um tapete. Esse é um mini campo de futebol. Agora eu vou mostrar agora como que se joga o adubo biofoss. Aqui, a água já desceu. Aquela areia toda que vocês viram, ela já desceu, já pros cantinhos. Esse é o biofoss. O aconselho, só tô demonstrando, o aconselho é usar uma luva e a gente tem que ter... É muito forte, o cheiro é muito forte. Tomar muito cuidado. Então é um uniforme, é uma mão por metro quadrado. Você enche uma mão, você praticamente vai ter uma base de um metro quadrado. Um pouco mais forte que isso aí, vai queimar a grama. É mais fácil a gente vir com essa adubação, depois voltar novamente com a adubação, do que a gente forçar um pouco, como o fabricante pede pra fazer, e ela acabar queimando a grama. Glória a Deus, Deus te louvado. Não se esqueça de deixar aquele joinha, se você gostou, se inscreva no canal. Olha aí como ficou bonito. É certo que... De certo que em cinco minutos não dá pra falar tudo, né? Qualquer dúvida, coloca no comentário, eu estarei tentando ajudar. Um vídeo curto, rápido. É o básico, o básico da grama é esse. Deus seja louvado. Até o próximo vídeo, se assim o senhor permitir.